E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui com meu bonezinho de cowboy, acaba bem dobradinha. Bom, eu já fiz isso no GTA V, mas eu nunca vi no GTA San Andreas, que é 10 estrelas. Então o cara que acontece aí com 10 estrelas, me segue no Instagram, se você não me segue, segue lá, tá aí na descrição. E o vídeo original também, né? Eu já fiz vídeos no San Andreas, mas não com o bode. Entrou na delegacia, pegou aquele... aquele consolo, né, que tem lá no jogo. No GTA V só tem no... com a Amanda, né? Só a Amanda aqui que porta um. Eu não gosto desses boné com a aba. Cara, eles... eles... dá uma pegada aqui, ó. Não sei se você curte usar boné. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som, que tá um pouquinho alto. Ó, vocês tão vendo ali, ó, que as estrelas tão do lado, ó. Já são 4 estrelas. Eu sei que no... 6 estrelas no... 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 no GTA San Andreas tem a... o exército, né? Muita gente queria que isso acontecesse no GTA V. Taca a roupa do Neo ali, mano. Do Neo não, do... do MiiB. Ó, já são... 5 estrelas. Caraca, pesado, hein? Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer no GTA San Andreas, mano. Era... ficar num lugar, tá ligado? E tentando resistir o máximo possível com 6 estrelas. Daqui a pouco eu pego 6 estrelas. Daqui a pouco eu pego 6 estrelas. Tô com 5. Ah lá, 6 estrelas. Agora vai vir um exército, ó lá. O exército. Pra quem aí é mais novo e não jogou GTA San Andreas, é isso que acontece. Ih, caramba. Já foi pra... 9, 10. Ih, pisca bonitinho ali, ó. Será que vem alguma coisa a mais? Ah lá. Level 10. Tá com level 10, hein? Meu Deus, quanto guarda, véi. Olha isso. Ah, tem o esquema de um troféu. Você fica com o tanque de guerra rodando essa avenida aí, ó. Quem platinou tá ligado. Eu não lembro qual o troféu. Qual o esquema do troféu. Não lembro. Nossa. Olha o tancão. Brabo. Você pega o tanque na base. Você não pode usar... GTA San Andreas, você não pode usar código pra... Se você quiser platinar. Você não pode usar códigos. Você tem que pegar um... Um tanque perto da base ali. Aí você vai com ele ali e fica rodando, 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 rodando. Passando por cima do povo. Caraca, vem até... Vem até as primas, mano. Olha lá. Nossa, olha lá. O carro é um Lamborghini? Caraca, a polícia de Lamborghini, irmão. É, ó. Lamborghini aí, ó. Lamborghini... Aventador? É, o Aventador. Porque aquela traseira ali tava parecendo a Lamborghini... Aquela que eles lançaram só três modelos, quatro modelos, sei lá. Cinco. Esqueci o nome da Lamborghini, velho. Caraca, a polícia vem. Mano, dropa muito o guardinho, velho. Faleceu. Olha lá, olha lá, olha lá. O exército, o exército. Mas eu entendi, ele não tava... Um God mod? Até a véia, mano. Até a véia. Ah, caraca. Aquela véia tá... Não sei, tava com um negocinho na cabeça dela, mano. Ah, se ele toma... Se ele toma trombo, ele... Ué, esse... Ué, o exército só vem no... Olha lá o Lamborghini lá. Vixi, já bateu, já pegou fogo. O exército só vem no... No... Em Los Santos? Não vem em San Fierro? Ele tá em San Fierro, né? Nossa, olha esse tanque aí, velho. Cara, eu sei que esse tanque tem no final do jogo, né? Você consegue ver ele. Parece que esse tanque é anfíbio, né? Que... Andou na água. Tá bem fraquinho. Eu não lembro de ter esse tanque aí... Vem em cima, mano. Tá quase partindo. É, vem o exército sim. Agora vem o caminhão do exército ali, ó. Olha lá, vem uns carros... Tipo de... A paisana. Olha lá, a Lamborghini. Olha isso, mano. Tá vindo um carrinho de sorvete ali, ó. Caraca, o carrinho de sorvete é as primas, mano. Que loucura, velho. Ai, ai. Mano, vocês já perceberam ali a... Em cima do carrinho de sorvete, velho. Vocês viram ali o que que é? A Rockstar tem um negócio com isso, velho. Pô, vocês tão com uma garrafa ali, velho. Meu Deus do céu. Ó, aqueles carros... Aqueles hammer, né? Não, aí é a base. Eu tô ligado que é a base. Ó. Telezeste artificial, ó. 10. Você viu? Ele ia sair ali da... Quando você fica distante. Quando não tem muita polícia perto de você. Começa a piscar. Aí você pode... Sair do... Do modo... A Golbe Street. Algumas partes é frenética, outras nem tantas. Agora as primas... Trabalha aí, rapazando aí pra polícia. Caramba, os guardinhas demoram, pô. Ó, o tanque é. Agora ele tem um tanque. Olha lá o carrinho de sorvete lá. Ai, mano. Faz sentido esse carro de sorvete aí, velho. Cheio de prima dentro. Olha lá. E caraca, esse tanque aí, mano. Inclusive, esse tanque foi adicionado no GTA V, né? Você pode comprar ele no GTA Online. É, o exército. Esses tanquezinho aí. Ó, a barricada. Caraca, o tanque atira ali pra trás e ele pega a velocidade. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Cai de sorvete. Tá vindo um exército, só que eu não tô vendo o tanque. Caraca, o tanque tá ficando rapidão, mano. Parece que a bala ali impulsiona ele. Pega esse aí, pega esse aí pra não ver. Pega esse aí. Nossa, mano. Minigun arrebenta muito rápido. E aí, será que ele vai... Ah! Foi na delegacia. Foi na delegacia. O que ele vai fazer se entregar? E essa véia aí, uma escrivão. Escrivão de polícia. Mano, eu não lembro dessa delegacia aí, véi. Sério mesmo. Mano, é muito guardinha. Olha isso, cara. A quantidade. É muito guarda, véi. Bom, no jato. Pô, esse aí é o Hydra, né? Eita! O avião passou ali e meteu... É isso que eu tava pensando aqui, mano. Pô, será que não tem um ataque aéreo? Caraca, o avião passou ali e meteu... Meteu bala, mano. Olha lá ele, olha lá, ó. Que é outro jato desse? É, 10 estrelas aí, ó. Nossa, tá rápido, hein? É, outro Hydra. Não tem trava-mira? Mano, eu lembro que era uma dificuldade na época do Play 2 dirigir isso aí. Caraca, mano. Você não sabia se... Ele tem a fase de subir assim, né? Depois você tem que mudar pra turbina pra ele ir pra frente. Era... Nossa, mano. Cara, se o cara pegasse ali, ele ia ser preso. Ah, o tanque ali, ó. Cara, o tanque era apelação demais, né, velho? Pô, se você não manjasse nos códigos de... De vida... Cara, é muito difícil, velho. É muito difícil. Ah lá, ele vai pintar o carro ali e vai... Vai acabar as estrelas, é. É isso mesmo. Ah lá, as estrelinhas fiscando. Aí. Fistou. Tão simples. Bom, galera, o vídeo tá acabando. Vídeo aí do San Andreas com 10 estrelas. Algumas partes frenéticas, outras não, mas... Não sei se é assim. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral pra assistir. Até uma próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.